Fala aí pessoal, beleza? Leandro aqui com uma gameplayzinha ideal e aqui no iVima novamente com o Pac. Já achei uma família aí, ó. Estou com a família aqui bem bonitona. Já estou bem crescidinho. Já estou adulto na verdade, né? Só que falta ficar full a minha família aí atrás. Rapaz, eu até achei o melão, conseguimos comer melão. O coco, não consegui ainda comer coco. A chama até coco, mas eu não consigo comer. E depois que eu arrumei a família, a gente não achou mais coqueiro que tinha coco. Batemos aí, faltamos rachar a cabeça do Pac e não conseguimos achar. Agora a gente está vindo beber água aqui, que está dando com sede. Pelo menos eu entendi o que eles falaram que estava com sede. Ó, meu Deus do céu, olha lá o fantasma do coqueiro de novo. Pessoal, a gente está tentando sobreviver aqui e achar comida. Só que o diálogo aqui está cabuloso, porque os caras não são tudo gringo. Eu não entendo porra nenhuma de inglês. Mas vamos ver. Consegui ficar perto deles aí. Ô, meu Deus, olha que tenso. O garotão foi direto para a água. Eu não tenho essa coragem. Vamos na maciota, ver se não tem nada. Está suave. Deixa eu beber água aqui. Está bonito, hein? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa atualização de teste aqui, de estresse, foi essa beleza. Está muito bonito. Deixa eu bater uma print aqui. Para ganhar umas moedinhas no prelude. Para quem não sabe, pessoal, o prelude tem uma cal que você posta as prints. E se ele selecionar para o Instagram do prelude, você ganha uma moedinha. Um coins que dá para você trocar por dinossauro no prelude. Aí todo mundo tem a oportunidade de ganhar essa moedinha, desde que bote a print lá e tenha sorte de ser selecionada a print. Eu ganhei umas 3, 4 medalhinhas, moedinhas. A gente está aqui, eu acho que eu vou ter que sair, me afastar deles um pouco, porque eu vou ver se eu consigo achar as outras plantas para melhorar o meu crescimento. Vocês estão vendo aí, eu estou atrasando muito o meu desenvolvimento do meu pack, porque eu não consigo achar a comida especial dele. Deixa eu vir por aqui. Se eu não me engano, para cá tem coqueiro, só que os coqueiros aqui não tem coco. Batei muito no coqueiro ali e não deu coco. Mas eu acredito que com o tempo ele brote novamente. Eu estou doido para comer coco com esse pack, eu não consigo. Já me falaram que era para pegar de um jeito e depois morder, só comia o que tu derrubasse, mas não deu certo comigo ainda. Mas como eu já estou adulto, eu acho que ele adulto ele come, eu era muito pequeno com o pack e não conseguia comer o coco. Não conseguia, porque, sei lá, deve ser isso. É a única explicação. Se alguém souber aí, já deixa nos comentários aí se realmente isso é o adulto que come ou se tem um outro macete. Porque segurar o coco no G e usar o E para morder, já tentei dar cabeçada no coco. Cabeçada no coqueiro, já tentei comer coco do chão, coco calde da árvore e nada. A única explicação que eu posso ter em relação ou bugou, o meu pack é bugado, ou só o adulto que consegue comer. Aí se vocês souber, já comenta aí pessoal. Como eu falei para vocês, a gameplay dele está boa, eu achei que está mais suave, não está tão pesado. Já teve mais pesado, deram uma otimizada em desempenho e também o visual de cair o queixo, está muito bonito. Apesar de que o cenário é meio estático, é um dos defeitos do DA, esse cenário estático, mas ele está bem, bem... Tá, porra. Não, não cai, não tem. Deixa eu descer aqui em direção aqui, essa região, para ver se eu consigo achar comida por aqui. Não tem nada aqui. Deixa eu farejar mais aqui. É, é o coco é esse mesmo aqui, só que não adianta, não cai coco. Opa, errei. Opa. Dá para você identificar qual é o coqueiro, por causa dessas marcas, tipo uma cicatriz no coqueiro. As outras palmeiras não tem essa cicatriz assim. E pode farejar também, não dá para farejar. É, não dá em coco aqui não. Estou perdendo meu tempo. Deixa eu tentar descer aqui e ver se eu acho. Eu não achei aquela planta tal de agave ainda, não consegui encontrar para comer. Eu acho que ele deveria só farejar as plantas que ele comia, sei lá. Eu acho meio bugado tu farejar um monte de planta e tu não poder comer delas, entendeu? Se fosse só para sustentar, eu já tenho a grama, então não precisava. Eu acho que no faro dele, em relação a uma planta, deveria ser só as plantas que ele come. Minha opinião, né? Não vale muito, mas... E aí, garoto, aí pula feio, menino. Parece uma RAM. Olha, pessoal, a iluminação está muito boa no jogo. Vocês não sei se vocês perceberam que a iluminação está bem dinâmica, assim. No decorrer do dia, vai mudando a intensidade dos raios. Eu acho que tem algumas situações que estão bem exageradas. Os caras estão indo atrás de mim, então. Mas, no geral, está muito bonito. Deixa eu dar mais uma farejada aqui. Se eu consigo achar alguma planta diferente. Eu queria ver se eu achava essa tal de agave, eu não consigo encontrar ainda. Basicamente, esse meu crescimento se deu através dos melões que eu achei. Lá perto da represa tem uns pés de melão lá. Eu acho que é melão, que é melão, né? Se eu não estou enganado. Deixa eu seguir por aqui, ó. Ali tem umas plantinhas, tem carcaça. Outra coisa que eu não gostei foi dessa implementação dos animais. Lebre, porco. Não gostei muito, não. Porque podia ser bot e dar uma variedade maior de bot, entendeu? Eu acho que fazer tipo no Legacy. No Legacy a gente tem uns bot lá e podia ser implementado aqui. Uns animais só bot mesmo. Sendo que fosse mais difícil também do Juve caçar não fosse tão fácil. Se tivesse mais dificuldade, mas que não botasse outros animais. Eu acho que ficou meio, sei lá. Mas pode ser que eles estão querendo implementar humanos também no jogo. Eu não me interessa. Eu acho legal assim só o dinossauro mesmo. Pra mim não precisava nem ter construção humana. Era como se estivesse voltando naquela era lá. Mesmo que meio bugado. Isso porque o dinossauro não viveu na mesma época. As espécies. Mas como é um jogo. Eu achava bem legal se fosse assim. Tipo, fosse... Um foco nisso aí. Não precisa nem ter humano não. Mas é a minha opinião da gente que gosta, né? Mas também não influencia muito não. Dá pra jogar de boa. Ó, tem uma planta diferente ali. É bem diferentona isso aqui. Isso aqui eu não comi ainda não. Deixa eu ver se... Parece babosa. Aqui na região que eu moro... É, eu acho que no Brasil todo, né? Tem a babosa. Cara, tá subindo vermelhinho ali, ó. Então essa aqui que é a agave. Que eu não conseguia encontrar. Aí sim, ó. Agora falta pra mim só o coco. Pra me finalizar as plantas. Eu tenho comido tudo. Deixa eu avisar. Ó, o cara achou também. Deixa eu avisar aqui pro outro aqui. Pra eles também. Porque eu acho também isso aqui. Só eu vou acabar com essa aqui, ó. Ó, como já tá melhorando meus atributos. Vou digitar aqui pra eles saberem que eu tô também aqui com a planta. Enche, enche, rapaz. É, eu acho que hoje eu vou conseguir ficar furro. Depois de muitas mortes. Estamos aqui com o nosso amiguinho pinteiro. Ele tá todo animadão aqui, ó. Pulando com a gente aqui. Ele tá bem de boa. Ele já tem seguido a gente um tempinho já. E eu acho que deve ser pasta dos caras aqui. Ele tá ajudando aí, ó. Na verdade, ajudando não. Só tá seguindo mesmo. Tá dando na onda aí. Na zoeira. Eu ainda tô bem alimentado. Eu com a minha tal de agave, né? Que eu acho que é babosa. Parece babosa. Olha aí, pessoal. Como é que tá bonita aí a iluminação. Esse final de tarde tá muito, muito bonito. Eu acredito que eles vão ainda dar mais uma polida aí. Porque tem umas horas que fica muito forte aí a iluminação. Mas... Melhorou muito em relação ao Legacy. Mas também, né? Tem cinco anos, eu acho, o Legacy que já foi feito o V3. Calma, pinteiro. Então, tá bem bonito mesmo. A jogabilidade tá boa. Eu acho que tem que dar muitas... Tem que pulir bastante essa questão do desempenho, eu acho. Porque o pessoal tá reclamando muito, que tá muito pesado realmente. Bem, pessoal. Já passou um tempinho. É... Já ficou a noite. Eu consegui encontrar mais da plantinha lá da agave. E, em geral, beber água aqui, né? Mas sempre é muito perigoso beber água. Eu vou esperar ele chegar. Eu não vou sozinho, não. Será que tem um deno ali à espreita? Só tem carcaça ali. Opa! Deve ter. Sempre tem algum bicho aí. Bora, pessoal! Calpiteira. Eu não sei se é o calpiteira que tá com nós. Faz tempo que eu não vejo ele mais. Eu tinha ouvido, acho que, carna aqui também e outra. Aqui a gente tá... Acho que bem naquele rio da central. Não tenho certeza. Tem muita carcaça aqui. O rio tá aqui do lado. O pessoal vem me ver, eu ponho aí só, né? O instinto de manada. Mais antes de eles do que eu. Tá chegando um aqui. Como eu falei, pessoal, a comunicação é prejudicada. Mas nós estamos entendendo aí. Um seguindo o outro. Aparentemente não tem nada aqui perto. Mas sempre tem que tomar cuidado aqui no rio quando eu beber água porque tem muito deno e vocês já viram, né? Como é que funciona. Leva um e já era. Apesar do que eu tô bem grandinho já, né? Mas se der um fofo, eu acho que ele leva embora. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Aparentemente não tem nada. Deixei logo lá o boi da piranha. Tem que ter uma ranimadão. Essas ondinhas que entregam o bicho. Ficou bem boa essa animação de ondulação da água. Muito boa mesmo. Beber água. Deixa eu encher aqui logo. Pra garantir. Se refrescando. A minha dica pra quando for beber água no rio, pessoal, é o seguinte. Nunca seja o primeiro nem o último. Deixa eu vir por aqui, sei lá, achar alguma panchinha pra comer. E pra ver se eu consigo achar um coqueiro com coco pra conseguir, enfim, comer coco. Ou então achar maia melão pra dar uma acelerada no crescimento. Eita porra. Carmo, carmo, carmo. Deixa eu avisar os caras. Esse tá pequenininho. Eu acho que eu dou conta dele. Deixa eu ver se eu localizo ele. Cadê? Vem pra cá, bichinho. Os caras tão vindo. O adulto tá vindo me ajudar. Cadê ele? Ah, tá ali, tá ali, tá ali. O outro lá tá atacando ele. Tá ficando a fugir. Pera aí a carninha. Agora tudo se deu mal. Tá tentando sair. Lá vem ele. Vai vir, ele vai vir. Não sei se ele vai vir. Vai pegar de frente, quer ver? Pega, acertou. Morreu. Um carna mesmo. Morreu, pessoal. Eu tô esperto aqui porque eu acho que vai ter mais carna aqui. Eu vi mais carna por aqui. Não dá pra ficar vacilando, não. Tem que achar comida também. Rapaz, o carninho morreu fácil, hein. Ficar de olho aqui. Essa região é muito movimentada, pessoal. Muito mesmo. Ó, o piteira. Eu acho que não vai ter as plantas que a gente come por aqui, não. Porque eu não achei ainda coqueira aqui nessa região. Queria mesmo achar o melão. Se tivesse o melão, era bom. Deu uma travada boa aqui, hein. Isso é bem bicho renderizando. Deu de ficar esperto. Aqui tem muito bicho. Mas se vir carna ou outra, vai morrer de base. Vai levar de base. Eu não sei se dá pra comer grama aqui. Eita! Porra, me derrubou. Nossa, pra vocês terem me matado. Sai, 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 sai. Carna maldita. Errei. Deixa eu ir na direção do outro pra me ajudar. Eita porra, lá vai ele. Eita porra, lá vai ele. Ih, crachou. Que merda, velho. Deixa eu tentar voltar aqui. Ver se eu consigo. Tô voltando, pessoal. Não demorou muito. Ué? Não entendi. Tá travado de novo? Ah, não. É porque eu loguei primeiro. Sinto muito, cara. Não dá chance pra ti, não. Ele voltou, ele voltou. Dá uma cabeçada. Já era o cargo. Ó, o galera tá voltando de novo. Crashou o jogo pra todo mundo, velho. Sem engraçar pra mim. Eu não ia dispensar esse cargo, né, pessoal. Não tem conta. Puta que pariu, cara. Que sorte. Eu pensei que tinha sido só eu. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Deu pra se divertir bastante. E melhor, né? Não vou rir. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Ah, já ia esquecendo. Se inscreve aí, pessoal. Quem não é inscrito. E quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Me estenda dando like. Comenta e compartilha aí. Pra ver se você vê o Paco matando o Carna. Opa! Outro Carna. Tá atacando os pequenos. Sai aqui. Opa! Ah, errei. Esse aqui é menorzinho. Vamos matar ele. Fugiu, fugiu. Isso aí vazou. Tá bom. Vou atrás dele mais, não. Vou dar só uma olhadinha aqui. É isso aí, pessoal. Agora é fim mesmo. Valeu a todos aí que acompanham até agora. Fui. Tostei! 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 Tostei!